Olha aí, ó, 27ª delegacia, localizado aqui em Tinga, Lauro de Freitas. Aqui a pressão sobe, aqui tem polícia nessa jossa, tô logo avisando aí. Mostra ele aí, Marcelo Bahia! Homem largo, quem é este jovem? Ricardo Nascimento Santana, 19 anos, também conhecido como Pesão. Segundo a polícia, ele matou um traficante conhecido como Naldo, que já havia tirado a vida de um outro traficante que era conhecido como Rasta. E hoje, segundo o próprio Ricardo Pesão, ele se encontra com a mulher que foi mulher de Rasta. Que parafernália, hein, jovem? Que armação é essa, né? O que não foi que aconteceu toda essa parafernália? Esse bagulho aí, rapaz, rolou porque ele me deu um tiro, meu irmão, dizendo que... Saiu a baratinha, que bagulho, um braço afiado. Quer dizer que ele deu um tiro em você? Foi. Escopeta de metralhadora de quê? De oitão, revólver. Oitão, revólver. E por que essa rixa entre vocês dois, essa jossa? Por que essa rixa? Me diga aí. A gente não tinha rixa, não. Ele disse que ia me matar, meu irmão. Me deu um tiro ainda. Sim, mas por quê? Diz que ia lhe matar, simplesmente por isso? Olhou pra sua cara, não gostou do seu cabelinho enrolado e disse que ia lhe matar? Não, mas não sei. Foi em função do tráfico de drogas? Não, não me envolvam com tráfico, não. Você agora tá com mulher de Rasta? Só tem artista. Sim. Quer dizer, o cara morreu, Naldo matou, você foi e matou Naldo e ficou com a mulher de Rasta, velho? Que paráfernália é essa, velho? Não era seu amigo o Rasta, velho? Que meu amigo? Não tenho amigo, não. Era seu inimigo? Também não era meu inimigo, não. O delegado de Jacinto Alberto quer lhe fazer uma pergunta. Você permite? Pode fazer. Autoriza? Eu autorizo. E aí, delegado? A informação que se tem, Adel, se é de que ele teria eliminado o Naldo, é para vingar a morte do Rasta, até porque ele hoje está com um caso amoroso com a mulher do Rasta. E todas as informações, e eu gostaria de saber de você, Ricardo, se é verdadeira essa afirmação de que você vingou a morte do Rasta. Vingou a morte de ninguém, não, rapaz, aí que feita. Tá rindo, né? Aonde? O cara morreu, rapaz! Esticou os dedos, parou de respirar e você tá rindo? Que rindo? Pelo amor de Jesus Cristo, e você tá dando risada, Jô? Hein? Não tem nada disso aí, não, pô. O delegado quer lhe fazer mais uma pergunta a respeito da arma, a arma que você usou na morte de Naldo. É, o que é que foi feito com o revólver que você utilizou para tirar a vida de Naldo? O revólver perdeu, velho. De truque! Perdeu? Simplesmente perdeu? Obrigado, meu Deus, obrigado, obrigado de verdade por esta declaração aqui, ó, vocês aí coroam. Aqui, 97ª delegacia em Itinga, Lauro de Freitas. Olha, na verdade, o Ricardo, ele era parceiro do Naldo e do Barroso, que também já é morto hoje. E durante muito tempo, eles traficaram drogas aí no Parque São Paulo. Com a morte do Barroso, houve... Não olhe para o delegado com cara feia. Com a morte do Barroso, o grupo entrou em... houve um racha no grupo e começou já a rivalidade dele com o próprio parceiro Naldo. Culminando por ele é assassinar o Naldo com quatro tiros em via pública. Quer mandar recado para alguém? Não. Aproveita, aproveita, aproveita. Quero mandar recado para ninguém. Pra ninguém. Painho. Pegou ar. Eu revoltado não. Quer conta com a família. Quer que todo mundo se exploda. Nossa, você é doida. E agora, jovem, vamos lá fazer aquele movimento, a pose 2012? Que pose, rapaz? Agora a sua pose aí. Não, não tem pose. Pode ser? Não, não tem pose não. Vai ter sim. Pose. Pegou ar. Em 2012, Ricardo Pezão, faça a sua pose. E a mim só resta dizer o seguinte, ó. Abre bem esse olho. Você joga, você coroa, tá rindo de quem, rapaz? Fecha sua cara, rapaz, vá. Eu vi, eu vi. Ele, Ricardo Pezão, caindo em contradição, grampeado aqui, ó. Você joga em coroa, 97ª, Eitinga.